Fala nação mortafoguense, estamos aqui com o atacante Luqueta, mais um resenha tricolor que a gente vai gravar, agora é com a situação toda, a gente vai fazendo as entrevistas por Skype, meu companheiro de sempre, tudo bem Luiz, bom dia. E aí Bazo, um grande abraço para você, um grande abraço para a nação tricolor, para o Luqueta também que está com a gente no resenha tricolor. Tudo bem meu parceiro, Luqueta? Tranquilo Bazo, você Luiz, tudo bem? Beleza parceiro, tudo bem, tranquilo. Vamos contar um pouco da história do Luqueta hoje no resenha tricolor, vamos começar com um fato positivo, que todo mundo lembra do jogo contra a Inter de Limeiro, Botafogo perdendo, o Luqueta entrou ali, o Claudinei chamou ele, o Claudinei tinha começado o trabalho naquela semana, chamou o Luqueta e mandou ele para o jogo ali. Como que foi o Luqueta ali? O que o Claudinei te falou naquele momento? Vai e resolve, menino? O que ele te falou? Bom, naquele momento ele me chamou, foi um momento de felicidade minha, porque eu queria participar do jogo de alguma forma, como todo mundo sabe, poderia não ter ido para o jogo, mas acabei indo e entrei. Ali naquele momento ele falou para mim entrar, fazer meu jogo, que era ir para cima, ali no jogo pela ponta, então era ir para cima, usar minhas características, que foi um jogo que às vezes a gente não espera acontecer tudo aquilo, mas o importante é que deu certo, né? Foi um jogo bem suado no tramento aí. Bom, Luqueta, quando o jogador está aquecendo, cara, sempre ele fica assistindo o jogo e pensando em entrar na partida, em mudar o jogo, enfim, em resolver de alguma forma. Passou pela sua cabeça isso? Tipo, se eu entrar hoje eu vou conseguir, ter uma boa atuação, eu vou conseguir o gol. Você estava sentindo isso em você, Luqueta, no aquecimento? Luqueta. Olha, sinceramente, desde o último dia antigo jogo, que era a competição, eu estava me partindo com um baiano, com um joaninho. Eu brincando que eu ia fazer um gol, todo mundo estava falando, até brincando, estava naquele clima mais contraído. Durante o aquecimento, sempre conversando ali, o Luque também fala, o Luque estava preparado, né, no momento, e acho que todos estavam acreditando, então, se todo mundo acreditou, acho que eu ia mais acreditar naquele momento que eu poderia fazer. Mas a gente às vezes não imagina da forma que vai ser, mas isso foi muito bom para todo mundo que estava no cenário, mas naquele momento, eu estava muito frágico. Sim. Legal. Ô, Luqueta, você lembrou bem na primeira pergunta ali, na primeira resposta, né, era o Francis que ia para o banco, que ia relacionado naquele dia, você estava fora, e na quinta ele fez o... tentou participar do último treino, não conseguiu por causa da lesão no joelho, né, tanto é que ele veio a fazer a cirurgia depois, e aí você foi relacionado para o jogo, né, acho que também o Rafinha acabou ficando fora, todo mundo esperava que o Rafinha ia, acabou ficando fora, e deu a oportunidade para você e para o Murilo Oliveira, se eu não estiver enganado ali, né. E como foi depois do jogo, cara, no vestiário, o Claudinho é um cara que brinca muito, né, tira a sala, vejo que o Claudinho está sempre brincando com você, como foi ele ali no vestiário com você, depois dessa vitória contra a Inter de Limeira, que você entrou, meteu o gol, fez a assistência? Então, é, como você, como você disse, talvez não iria para o jogo, mas é, futebol é aquilo, né, a gente tem que estar preparado, porque é uma caixinha de surpresa. Em questão do pós-jogo foi, foi até uma resenha, porque a gente, eu fui um dos últimos a chegar no vestiário, os caras gritou, bateu palma, deu uns tapas, foi bem descontraído, mas é um momento, momento único de futebol proporcionar a gente. Show do quê? Na entrevista depois que a gente gravou com você, cara, no estádio, você comentou um pouco da história do seu pai, cara, que deu uma fluidez do trabalho para assistir o jogo. Queria que você contasse a história aqui para a gente novamente, para a torcida batafoguense que não lembra dessa história, e também se tem algum problema para ele depois disso, cara. Então, meu pai acabou fugindo do serviço, né, uma escapadinha ali, foi com o caminho do trabalho, do jogo, um pouquinho por baixo, e acompanhou. E depois do jogo ele saiu com o histórico, né, esse cara ali, cantando para ele, e ele falou, ah, não sei o quê, ele pegou e falou, vou trabalhar mais hoje não, porque ele fez um gol. Não, não fez não. Aí depois de sequência do jogo, estava tudo na segunda, né, ele falou, naquele jeito, não, hoje não trabalha, não tem feriado, não tem feriado. Então, na segunda-feira, ele chegou, disse que não ia ser demitido. Esse cara vai me demitir. Então, chegou lá, ele abriu a porta, falou, estava com um café, um molinho, parabéns, ele ficou sentindo naquele momento. Eu brinquei com ele, então não dava, né, só ficando sentindo mais. Ô, Luquita, a gente queria também que você contasse um pouco da sua história aí para a torcida botafoguense, onde você deu os seus primeiros chutes, por onde passou, quem descobriu você, quem te trouxe aqui para o Botafogo, como que foi, Luquita? Eu comecei a jogar futebol, acho que com 17 anos de idade, o professor Cassius era na escolinha do Supertrax, aqui no bairro do Dutra, e ele que começou com esse apelido, né, Luquita, pra lá, pra cá, fui chegando até hoje a Luquita, depois de jogar em várias escolinhas, meu primeiro campeonato de bairro foi no Batatais, de 15, aí depois passei dois anos de comercial, cheguei a jogar um jogo com o nível de profissional lá, com 16 anos, aí quando eu saí de alfim, fiz uma prova na Lentina, no Borussia Mönchengladbach, fiquei 20 dias lá, acabou não dando certo, muita dificuldade, sai do comercial para um clube extremamente grande, clima totalmente diferente aqui, aí acabou não dando certo, voltei de lá, no Santos, no Santos eu fiquei um período de um mês de avaliar, os caras me enrolaram, acabou, acabei não ficando também, até falei na entrevista por causa do jogo que até trabalhei dois dias com o Elano lá no Santos, meu pai também até trincou, falou como que é o mundo, né, o destino, Deus disse que um ponto contra o Elano é o primeiro gol, então é algo bem engraçado, mas foi bem isso, depois eu tive que botar pulo, o Rogério que me trouxe, o Rogério Correia, era o meu primeiro treinador no clube, botava muito no meu futebol, então foi um cara que comprou no meu trabalho. Ô Luquieta, você falou um pouco das dificuldades aí, cara, que você enfrentou na Alemanha, também no Santos, voltando um pouco a esse assunto de início, cara, da sua carreira, eu imagino que, como todo atleta do futebol, você tenha passado por muitas dificuldades, cara, reprovado talvez em alguns testes, enfim, como foi no Santos, na Alemanha, você pensou em desistir em algum momento da carreira, cara? É, pensei em desistir em vários momentos, é, conversei já com meu pai várias vezes, falando que estava desanimado, é, porque é muito difícil essa vida, não é fácil, muitos ficam pelo caminho, mas meu pai, ele sempre foi um cara que me apoiou bastante, é, nunca deixou desanimar minha família, minha mãe, é, tive um irmão que jogou bola também, não, não, não foi um profissional, mas, então, eu já tinha muito ele como espelho, como ele, as dificuldades que ele enfrentava, o futebol também tem muita discriminação entre a gente, né, mas, eu acredito em Deus, acredito em mim, minha família acreditou muito em mim também, e graças a Deus, hoje, eu estou realizando um sonho, que ele está sendo um jogador profissional, assim. Ô, Luqueta, você falou em sonho, né, qual que seria o seu sonho hoje no Botafogo, especificamente no Botafogo, e qual seria o seu sonho do Luqueta como atleta profissional? Ah, meu sonho no Botafogo é ganhar um campeonato, e já qual foi, acho que ser campeão pelo Luqueta é deixar a sua marca, né, então, seria muito gratificante ganhar um campeão de um campeonato com o Botafogo, e o meu sonho é seleção brasileira, Copa do Mundo, é o sonho da treta, né, a gente vê pela televisão, então, o grande sonho é seleção brasileira, campeão de liga, vários outros campeonatos. Ô, Luqueta, precisa ganhar o campeonato mesmo, ou um acesso no final do ano já seria um sonho, cara? Ser terceiro, quarto da Série B do Brasileiro? A gente não descarta, não, seria maravilhoso, mas o título não seria a coisa melhor, né? Ô, Luqueta, cara, para encerrar com você essa resenha boa que a gente está tendo aqui, eu queria saber se você ficou mais conhecido, cara, se você, se as pessoas pagam para tirar foto com você na rua, se você ficou um pouco mais bonito depois do gol, Luqueta? Vixe, aí tem que deixar para o povo, né? Não, questão de foto, a molecada tira bastante, onde eu corto o cabelo, lá no Gustavo, tem bastante molecada, então eles, às vezes, esperam chegar lá no salão, e ver que o carro está lá, ver que o colácio chega lá, e viram a resenha. As pessoas, assim, até que sim, né? As pessoas se conhecem, só tem aqueles que já conheciam antes, agora, já fica aquele holoforte, mas, é legal, é uma coisa legal, bacana. Beleza, Luqueta, valeu, grande abraço aí, parceiro. Abraço para vocês. Valeu, Luqueta, abraço, cara, muito sucesso na sua carreira aí, principalmente no Botafogo. Valeu, obrigado. Obrigado.